E aí rapaziada, bom dia, boa tarde, boa noite, seja lá qual for o horário que você esteja assistindo esse vídeo Quem tava com saudade? Tô nem aí! Ninguém né? Agora eu sim, eu tava com saudade de gravar vlog, cara, fazia um maior tempão que eu não grava vlog aqui pro canal E desde já eu vou deixar aqui a sugestão pra vocês Eu não sei quando necessariamente eu vou postar um novo vídeo, hein? Você não sabe nem eu Então já sabe, cara, se inscreve aqui no canal, ativa o sininho e deixa aquele like Que só assim o YouTube vai te mandar o vídeo Existe aí, a galera tá reclamando muito ultimamente, né, os canais Que o YouTube não tá mandando notificação dos vídeos que eles postam Provavelmente o YouTube não está mandando pra você notificações dos vídeos que eu estou postando Nesse caso eu até entendo porque eu não ando postando muito vídeo Que merda! Caralho, voltando a postar vlog, cara, eu tava muito acostumado a postar vídeos de estendar Porque é muito fácil, saca? Eu simplesmente pego um trecho de uma apresentação que eu fiz em algum dia Corto a parte que eu quero e jogo e foda-se Mas enfim, tem que fazer coisa diferente Por falar nisso eu vou deixar aqui algum card de algum vídeo meu, tá? Pra você assistir aqui alguma apresentação meio de estendado Inclusive fica lá de olho nas minhas redes sociais que estão aqui na descrição Pra você ficar sabendo quais são os shows que eu vou fazer pra vir por Natal Ou então no resto do Brasil Tem uma agenda no resto do Brasil? Não, né? Mas vai que... Cara, eu gostaria de falar muito aqui por um assunto que foi notícia aí Geral começou a conversar muito esses dias aí nos grupos de WhatsApp e tudo quanto é canto E assim, apesar de eu já ter desmistificado isso aí Ainda se fala muito Inclusive eu tenho um vídeo com conteúdo completamente diferente deste lá no Instagram Então vai aqui no meu perfil e procura um vídeo lá Qual é? Eu não sei Você vai vendo todos os meus vídeos Deixa o like em todos eles Até você achar o que eu quero Não, brincadeira Vou deixar o link aqui na descrição Cara, e aí é sobre a notícia de que o Xvideos ia pausar as atividades aqui no Brasil Que foi por causa desse print aí Só que essa notícia é fake, né? Começando pelo arroba dessa página Que são de duas letras E o Twitter só permite que você faça um arroba com no mínimo três Agora, me diga Quem? 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 Fã do Xvideos vai prestar atenção nesses detalhes? Meu amigo Eu já imagino a galera quando viu essa notícia e ficou pra infartar, tá ligado? E o massa é que tem nessa notícia que tá dizendo assim Aproveitem até o dia 21 de setembro E aí eu fiquei imaginando Fudeu o meu febre setembro Aí você deve estar se perguntando Que porra é no febre setembro? Então, basicamente no febre setembro é uma campanha Não tem essas campanhas que rolam no mês, né? Tem tipo, agosto vermelho, eu acho Novembro azul, setembro amarelo Aí tem o no febre setembro Que consiste em você não bater com ele por um mês Que coisa, não? Sim, meus amigos, é isso que você escutou mesmo É um mês sem você poder se masturbar Agora é algo muito controverso Porque, tipo assim, você pode se masturbar Desde que não seja assistindo pornografia E aí foi o que foi fazer sentido Pô, então a galera pode bater com ele Não pode assistir pornografia O X Vídeos foi lá e fez assim Paz no cu de vocês Eu vou mostrar como é que eu consigo Eu nunca entendi muito bem A ideia desse desafio, tá ligado? Eu acho que quem inventou esse desafio Foi alguém que no fundo Nem conseguia se masturbar Porque isso é uma ideia De João sem braço Daí eu fiquei imaginando também Caso o X Vídeos acabasse O legado que o X Vídeos iria deixar, né cara? Aliás, não fosse o X Vídeo Quem saberia da existência do Libidigel Libidigel para nós Mas assim, de uma certa forma O Nofap, ele é uma campanha De cunho muito benéfico para a sociedade Porque imagine só Quem se masturba não transa Quem não transa não engravida E se não engravida Não tem filhos Sem filhos não tem dos pais Ou pior, não tem nem a humanidade Nem a internet vai ter Porque para a internet funcionar Precisa de gente Gente não vai ter mais Todo mundo morreu Aliás, imagine você adulto sem filho Você vai ter que se levantar realmente Da cadeira para poder ir Comprar margarina no mercado Não vai poder mandar ninguém E muita gente que diz Que essa ideia da campanha do Nofap Ele é bom para a saúde E você para de se masturbar Eu discordo Não sou o maior especialista nisso Mas enfim, galera Sobre o fim do X Vídeos Isso não vai acontecer A gente não pode simplesmente Dar as costas para uma empresa Tão grande dessa Que realmente não pode mesmo Aliás, 80% do tráfego Da internet no Brasil É todo sobre sites pornográficos E aí se a gente tira Um site pornográfico De tamanha expressão Como o X Vídeos do Ar Seria como se a gente Quisesse continuar O mercado de chocolates E simplesmente Falisse a Nestlé E para a galera Que gosta de viver virtualmente Não se preocupe Você vai continuar Vivendo virtualmente Nos seus jogos E é isso aí, né galera Galera do LoL Aí pode ficar tranquilo Aqui Aquele fap do final de semana Ou da semana Ou aqueles três fap diários Que você ia lá No X Vídeos Vai estar garantido, ok? E é isso aí galera Sem mais delongas Se você gostou desse vídeo Deixa o gostei Se você não gostou Deixa o gostei também Compartilha com os teus amigos Comenta aí E é assim mesmo Eu tô falando rápido pra caralho Porque, porra Eu tenho que dar aula daqui a 10 minutos E lutar esse vídeo E lançar outro no Instagram Se inscreve no canal Se você não for inscrito Deixa sugestões aí Para próximos temas E é isso aí Até a próxima Tchau Tchau